E aí, bora? Qual é que é o do dia? Hoje a gente vai lá pro Plinio, né? Vai ter um cara especial lá pra gente fazer um conteúdo bacana. Então o Mel vem aqui, vai participar do treino. O Pepe. Chama? Chama. É, pô. E aí? Mel vem. Olha o Mel vem aí, ó. Chama. Olha pra frente, pô. Olha pra frente, pô. Calma, tem que fazer esse treino aqui. Pô, tem que defender meu título ainda, pô. Você já começou o camp, ou nunca parou de treinar? Quando é que é? É, não. Pô, a gente nunca para, né? De treinar, né? Sempre treinando, mesmo com as viagens. É, mas o camp mesmo tá começando agora. Eu preciso sempre, depois de continuando os treinos, eu preciso de seis semanas aí pra intensificar os treinos. E eu tenho esse tempo, então tá tudo dentro do controle, tudo dentro do planejado. E é isso, tô muito motivado, empolgado aí, né? Sempre pé no chão aí, pra que tudo dê certo. E é o que eu tô fazendo. Você falou na sua última live que se tudo der certo na luta, se fosse uma luta em que você não se machucasse, você estaria preparado pra defender o título de novo no Brasil, 21 dias depois? Se tudo der certo, primeiro tem que ganhar a luta, né? Eu trabalho com a realidade, né? Eu posso perder, eu posso ganhar. Pode acontecer essas duas coisas, mas eu tô fazendo de tudo pra sair dali com a vitória, né? Então tudo dando certo, eu acho que eu posso fazer isso. Eu posso falar pra vocês que todas as lutas que eu fiz no UFC, eu teria essa condição, né? Eu teria como fazer isso. Eu só não teria como fazer isso, porque eu já entrei na luta lesionado, então eu tinha que dar continuidade nessas recuperações. Hoje eu tô muito bem, né? Assim, claro, sempre a gente tem alguma lesão, pô, é impossível, mas nada grave. Assim que eu pense agora, pô, depois dessa luta eu tenho que me recuperar. Não, eu tô bem. Então assim, eu posso falar pra vocês que de todas as lutas que eu fiz dentro do UFC, eu teria essa condição. E questão da perda de peso, pô, não é tão sofrido, que nem pra lutar no 8x4. Então eu acho que eu tenho um tempo aí pra recuperar e fazer uma boa luta. É, pois é, são 10 quilos mais ou menos perdidos aí, e na questão de 20 dias, né? Duas vezes, isso não te preocupa tanto, então? Não, eu acho que é um desgaste a mais, né? Não tem como chegar aqui e falar pra você que, ah, não, isso é normal. Não é normal, mas eu acho que eu tenho a condição de fazer isso. Não vai ser algo que vai me prejudicar, porque na última vez que eu perdi o peso, nessa categoria, no meio pesado, eu me senti muito bem e foi assim, foi fácil, comparando com as outras, foi muito fácil. Então eu, isso não é um problema pra mim. O Jamal Hill é um camp muito diferente do provável adversário que você poderia ter no Brasil. Isso também não é uma preocupação. Cara, se eu tivesse pra lutar com qualquer outro adversário, eu estaria fazendo os treinos que eu tô fazendo. Porque eu tô fazendo muito treino de grappling, entendeu? Muitas pessoas acham que não, porque a gente não posta muito, né? Mas eu tô treinando bem, né? E tô priorizando essa parte. Então se for um outro adversário, eu faria o mesmo que eu tô fazendo agora. Então isso não vai ser problema. Eu quando conheci o Alex, eu já via, tipo, uma vez távamos treinando, acabou o treino de kickboxing. Sempre treinei em kickboxing com ele. E falei, vamos rolar aí. E queria amassar a ele, né? Pô, ele sempre apanhava ele na porrada, queria amassar a ele. Falei, vamos rolar aí. E aí, quando a gente começou a rolar, pá, me finalizou com um triângulo de pau. Falei, caralho, eu não tenho aprendido isso, pô. Fique surpreso, tipo, não achei que ele sabia, João. E falei, ô Alex, por que não vai fazer MMA? E tipo, ele tava aí, como que sim, que não. Então foi no kickboxing. Sempre já um saco de dedo, faz MMA, faz MMA, vai ser campeão, pô. E ver agora onde ele tá, pô, é sendo um orgulho do caralho, né? Mas quando você conhece antes a pessoa de ter o sucesso que ele tem agora. Ele já tinha sucesso, porque era campeão de kickboxing, mas agora, mano, pô, acompanhar, tipo, os passos, a carreira do cara e que agora até seja o melhor do mundo, pô. Maravilhoso, né? Bem-vindos ao Cruzeleinage. Isso é bonzinho no sorriso também, entendo? Não bota uma boa coisa lá pra você deixar. A amigalha é cavalinho. Eu bota a brota pra baixo. Hoje eu acho que não bota mais. Seu vídeo tá aqui, ó, meu celular. Tinha dias que a gente ficava seis round, mano, dentro de uma jaula. Ele treinava sozinho, pergunte pra ele. Mas passava o dia todo e treinava no sol. Às vezes a galera não ia. Fica parado. Não pode sair não, hein? Se eu ficar só com a mão aqui e fazer a expressão, ele já vê, ó. Pá, 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 á. Expressão. Agora vou usar uma expressão que eu vou fazer o tempo todo, ó. Ele não vai saber a roda, ó. Eu posso ficar aqui, ó. Ó, tô aqui, ó. Pá, pá, pá. Beleza. Eu posso estar aqui, ó. Aqui, ó. Ó, já mudei, ó. Ó, pudei agora de novo, ó. Ó, pudei, ó. Ó, pudei, ó. E outra coisa, olha aqui. Você tá aqui, ó. Pá, 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 pá. Aí você saiu, ó. Aí o Plinio vai cercando. Aí você para aqui de novo pra bater. Certo? Pra que que você se desgasta saindo se você não vai fazer nada? Eu tô aqui, ó, na frente, ó. Aí eu saí e o Plinio veio, ó. Aí eu tô aqui de novo. Não, se eu sair, ó, já volto, entendeu? Eu saio. Aí o que acontece? Eu saio, ó, só. Eu saio e ele já vem. Eu volto. Só que agora, quando eu saio, ele vai adiantar isso. Porque ele tem uma percepção. Na minha expressão ali, ele não vai me dar esse tempo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Já tá em cima, ó. Ó. Vem, ó. Agora já era. Ele me pega antes, entendeu? Então, se você sabe disso, é do primeiro. Ele deixou, saiu, ele veio e eu pumpo o tempo. De novo. Saí, ele veio e ele demorou. Só que agora ele entende que ele tem que aproximar mais rápido. Então, quando ele vem mais rápido, ó. Não consigo, ele vai me bater. Então, se eu já sei disso, eu já saio batendo, ó. Eu pego depois de novo. Entendeu? E esse toquezinho aí que você vai dar, não é pra nocautear o cara. Mas só pra quebrar esse plano que ele tem, entendeu? Se eu saio aqui, ele vem rápido aqui, ó. Ele já pimpé, entendeu? Só que se eu saio aqui e ele não sabe que essa mão vai chegar, ele entende que isso, pô, é um soco. Tá tendo contato. Então, eu saio, ó, pá, e já bate. Foi mal. Foi mal. Foi forte mesmo, essa pô. Ele não sabe brincar, ele é choselito. O tamanho precisa dar o bora, tem que tirar com o cara certo. Você tem que treinar com o cara certo, você tem que ver como grandes os caras são. Não treine com esse, esse é o maluco, olha. Os argentinos, olha aqui. Esse é o seu lado, mas esse é o seu lado ruim. Eu trouxe o cara, Papi Gio, e aqui ele busta o seu lado. Stay away from this dude. O homeboy do Brasil, ele é um bom cara também, um bom cara, não é bom. Mas um bom cara, mas não é bom. Esse é maluco, esse é maluco. Esse é o cara do que eles brinham para a parte, que é o que eles trazem ao redor de todos os dias. É o que ele tem a cabeça. O que ele tem o outro? Um, dois, um, dois. Não, você vai ter um cara, mano. Ele vai te ensinar um cara, sim. Esse é o cara do mundo, mano. Esse é o número 1, eu agradeço. O que ele tem o cara do mundo? Ah, é aqui não, Gui. É aqui no Cruz. Vixe, fodeu. Ah, como é que eu fui desse seu? Vamos lá. 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 Eu vou fazer um pouco mais perdido, mas ele é bom, a forma é boa. Boa! Vamos fazer essa parada, frente a frente. Vamos fazer o jab, direto cruza, e depois direto cruza. Fábio, ele sempre mirar no meu rosto. Se não importa, eu vou... Olhe o seu cara, se ele não bloquear, está no ele. Eu tenho que bloquear. Você vai tentar atirar jab, cross hook. Vamos fazer o jab primeiro? Ok. Jab, cross hook. Não da luba. Ele vai bloquear. Mas você vai ter que ir para passar por aqui. Você vai fazer um, dois, três. Left, right, left. Lembra? Aí essa aqui. Lembra? Sim. Um, dois, dois. Vê os seus pincelos ali no meu lado. Não se preocupe, irmão. Não se preocupe, irmão. Faça o seu tempo, irmão. Vamos fazer mais lento para ele conseguir alongar aqui, ó. Um, dois, três. Ele está por aqui, ó. Um, dois, três. Olha. Você está muito curto. Ele disse que mais uma extensão. Você não precisa ser tão forte ou tão rápido. Se você puder... Olha ele, olha. Um, dois, três. É você agora. Olha. Um, dois, três. Faça uma extensão completa. Isso. Vamos lá. É a bola. É a bola. Boa, ó. Estou certificado. Boa. 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 Faça ele chegar na distância. Faça ele parar primeiro. Faça ele parar primeiro. Faça ele parar primeiro. Entendeu? É. Vamos lá. Boa. Ele tem muito tempo. Isso é você, viu? Olha. Um, dois, três. Boa. Boa. Um, dois. Boa. 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 Boa um pouco para o hook. Para ficar mais perto. Boa. 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 Bocida aí, Bloco? 3, 2, 3, 1, 2, beleza. Tá, vamos dar essa ajustada. Nessa que eu jogo aqui, ó. Vou jogar, vou jogar. 1, 2, 3. Você jogou, ó. Você joga em cima. Eu não tenho força pra botar. Então, eu giro um pouquinho o turno, Bloco, joga. Então, depois que ele faz o atitude que eu coloco lá, ele vai ter que ter o atitude que eu coloco. Ele vai ter o mesmo poder para voltar, como você está fazendo. Então, olha o que eu vou fazer. Olha, se eu ficar aqui na paralela, ó. Que é isso que você está assim, certo? Aqui, ó. Joga, ó. Agora, ele está gravando. E se eu ficar aqui, parado, e jogar aqui e volta. Jogar aqui é uma força. Agora, se eu jogar aqui, ó. Se eu só jogar por lá, é uma força. Mas, olha, olha, olha. Olha como ele vai bloquear, vai pegar o pé e vai jogar a cara fora. Olha como ele vai ficar. Olha como ele vai rodar com ele? Olha como ele vai rodar com ele. Olha. Mais um. Olha. Um, dois, três. Mas ele vai rodar, lembra? Isso foi bom, mas não é o que você quer agora. Está errado com ele. Entendeu? Sim, mas você vê quanto a força gera. Pá! Só ela, só ela. Olha só. Não, não, só ela. Só bloquear isso. Boa. Mas veja, quando você está aqui, põe de aqui. Aí vai, e deixa o pé. Boa. E deixa o pé. Boa. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Left, right, left. Boa. Ah, legal. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Nice. Boa. Give that left hook, the left elbow for the elbow. Bala, bala pra ele parar. Quando parar, ele não precisa bater. Tira aqui. That's me, oh. Ah, 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 ah. He said you don't have to go right away. Read it. Yeah, yeah. If he stops, take your time. Find your ground, and then you throw. Nice. The left hook a little higher. Oh, good. Oh, good. Boa, come on. Come on. Boa. Come on. Come on. Come on. One, two. I want three. Nice. Oh, yeah. Come on. I want the left hook heavier at the end. Pa, boom. Nice. That's what's up. One, two. Yeah, I need some one. See, bro. Come on. 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 Oh, man. O que que tá danceram, velho? Caralho. Curtinho, né? Mas pega pra caralho. Tronto só, velho. Tronto. Aqui, oh. Tô dentro aqui, oh. Mano, sucessa não. E aqui, o dia que eu tô aqui, oh. O cara vai fazer alguma coisa. Eu tô doendo nas pernas do horário. Entendeu? E outra. Se ele pegar qualquer coisa aqui, oh. Tá aqui. Se eu jogar aqui, eu venho pra trás. Olha só. Se eu jogar aqui, frente da fazenda, oh. Joga a mão aqui, oh. Entendeu? De novo, oh. Vente da fazenda aqui. E mesmo que eu tô com a mão na guarda. Joga a mão forte aqui no negócio. Oh. Agora, eu tenho que jogar aqui, oh. Quando eu caio aqui direto. Quando eu caio direto aqui, oh. Eu tenho que jogar na cabeça pra lá. Porque se ele bater aqui, oh. Oh. Vem, vem, oh. Oh. Agora se eu jogar na cabeça pra lá, oh. Direto. Direto pra lá, oh. De novo, oh. Oh, oh. Mas eu jogo esse chute no braço, oh. Tá aqui no braço, oh. Tá vendo? Entendeu? Tô dentro, entendeu? Entendeu? Depende do chute. Não serve pra todos, entendeu? Esse chute pra você encurtar a distância. Beleza. Tá aí embaixo, tá vendo? Isso aí, oh. Já cai pro direto, eu vou ter que ficar aqui. Não posso... Joga no corpo, Brine. Joga no corpo. O pé. O chute. Chute pro chute. Chute pro chute. Mas deve estar longe, velho. Tá vendo? Você cai com a guarda muito aberta, velho. Tem que estar aqui, oh. Olha só. Qual que é a distância pro chute? Vem aqui, meu irmão. Ó. Mão, olha aqui, oh. De mão. Aqui eu passo a troca, oh. Tô dentro já. Você tá aqui, pá. Na hora de você cair, pra você cair dentro, você tá caindo com a base muito aberta. Ah. Entendeu? Agora, se eu for cair normal, ó. Eu joguei, ó. Ó. Essa é a minha base normal, ó. Mas eu tô longe agora, quando eu fico, ó. Ah. Entendeu? Então eu sinto mais perto. Aí. Mais uma. Isso. Aqui. Vamos imaginar que ele... Essa mão dele não tá aqui. É. Fica essa mão na guarda. Ele é isso aqui, ó. Pum. Ele vai vim aqui agora, ó. Vem aqui, ó. Ó. Vai passar direto, entendeu? E se ele vem aqui, ó. Tô voltando já, ó. Você não vai vim aqui. Não, você vai vim aqui, ó. É. É. Você pegou um menino lá em Dubai, assim. É. Então de novo, ó. Um, ele quer aqui, ó. Não. Joga na cabeça mesmo, pode? Ó. Foi mal, cara. É. Entendeu? Ó. Joga aqui. Sempre vai na cabeça, ó. Esquece o primo. Sobe a cabeça, ó. Sobe eu, ó. 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 Se ele vem jogar aqui um direto aqui, ó. Eu pego o putinho. Não tem... Não existe o cara fazer assim, ó. E o cara vai vim junto. Vai querer jogar com a cabeça pra frente. Eu vou sair da sua mão e vou pegar o seu rosto. Entendeu? Eu joguei aqui, ó. Entendeu? De novo, ó. Pá, pá. De novo, ó. Pá, pá. Manca aí. E você vê que não tá forte. Agora você vê porque que não cauteou os caras direto na barriga aí. Se você jogar um direção, eu tô aqui, ó. Pá, não. Fica aqui, ó. Pá, você joga. Aí você... Imagina aquele direto que você amortece um pouquinho e vem com eles de novo isso. Vou jogar aqui, ó. Ah, eu posso pegar por dentro. Ou posso pegar por cima, ó. É um bom. É um bom. Ah, eu paguei aí. Ah, eu posso pegar! Ah, eu posso pegar! Ah, eu posso pegar! Ah! Ah! Ficou, é um bom. Deixa eu pegar uma outra aí, mano! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar uma coisa pra você. Deixa eu pegar. ARGIA Não se preocupe. Seja o tempo em entre. Seja o lado. Ele está. Põe a sua mão. Você pode ver. Põe. 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 Tô. Prakom. Põe. 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 É sério, não vou falar para ele não Pai que chamou ele Eu vou preguiça que eu vou cair, aí eu vou preocupar Eu vou dar minha perna para o Aldo Eu vou dar minha perna para o Aldo, sabe? Aqui assim, ó Vou fazer uma pegadinha com ele ali, vamos ver se ele vai cair Fala para ele da manha, assim Aí depois, para ele se sentir mais Eu vou tranquilinho, para ele jogar um pouquinho mais forte Para ele se sentir no gás um pouquinho mais Bom, na frente Ele vai ficar um pouco mais para ele Para ele jogar um fio, para ele não sentir Fala para ele Fala para ele não tem problema Oh, fio! Eu vi que ele está atrás dele Fala para ele O que você está fazendo? Fala para ele não É muito bem Não está الذي de me perguntar E �ë isso Eu vou fazer isso Com o direito Resado Um Breezin Olha só. Se for a minute, ele é melhor do que o right hander. Se você for a minute, ele vai atrás. Oh, 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 shit! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Time! Homeboy Street certified Mais dois? Vamos agora Depois direta um pra jogar e pegar cruzado A resposta Oh come on Let's go Oh 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 So 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 Wow Desboa para o meu cabelo Boa! Agora é a mão, galera Coloquei, ó Um, 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 um Boa! Aqui embaixo, ó Quer me diga, eu vou tirar essa coisa assim Bom, pessoal, esse foi o treino de hoje Pô, a gente veio no carro Conversando e falando Não, vai ser, pô, soltinho Fazer uma monoplinha, mas esses caras, pô São muito brutos, véi Pô, Pepe, pô, é Caicai, fazia tempo que eu não fazia um Esparrezinho com o Caicai, pô, aí ele falou assim Vamos ver se o Alex mudou, né Chegou ali, pá, falou assim Ah, pô, você vai muito forte Não, você tem que ir devagar, pô É assim Mas foi muito bom o treino, né A gente teve a presença aí do Liru Tidei Tidei? Tidei? Tidei Tidei, Liru Tidei Pô, um cara bacana também, que gosta, né Da arte marcial, né Eu até falei pra ele, pô, tem que vir aí mais vezes, né E pô, até fazer aula com o Plinio aí Que vai ser um cara, o Plinio vai ser um cara que vai ajudar muito ele E, bom, é isso Vocês viram aí como foi Eu adorei Tenho certeza que vocês também gostaram do vídeo Do treino E é isso, pessoal E sempre pedindo pra vocês, né Se inscrever no canal É que é muito importante isso, né Pra gente trazer conteúdo pra vocês Beleza? Se inscrevam no canal, quem não se inscreveu E... Tchau Tchau